Aumenta o nível Aham, não, sim É porque ele fala que Ele fala a partir do nível 10 e é bom colocar no difícil Porque dá mais XP, tipo de coisa Tá escrito ali, sabe Mas pra pegar os coletáveis Não, vamos pegar os coletáveis Isso É É, a gente vai até descoletar o mesmo Ai, um minuto Na verdade, desculpa pra carregar meu celular Tá morrendo já aqui Pronto É que agora não apareça Agora só Eu acho E aí? We've got clearance, come in the play! Up! Nice! 5 Nem vou atirar mais, vou deixar ser matado 2 Deixa o próximo É o palhaço É o palhaço É o palhaço É o palhaço Se ele estiver perto Eu já chego aí, eu estou olhando Eu estou indo para outro caminho Só que o Zé é bom É o palhaço É o palhaço É o palhaço É o palhaço Pegou um revólver? Ou foi eu que peguei? Fugiu Estou na cachoeira agora Não achei mais nenhum Não acredita Eu estou na floresta e não achei nenhum Estou até andando devagar para ver Achei um Tronco Gostou de você Gostou de você Falta dois Tem um É o palhaço O que é o palhaço É o palhaço É o palhaço É o palhaço Eu acordei. Estourou, apareceu aqui. Espero que daqui a pouco estoura. Vamos lá, vem lá. Vamos lá. Nós estamos quase fora do tempo. Faça suas escolhas. Puxa. Keep your eyes peeled for survivors. Ah, I am revived? I'm about to shut the pod. Maybe even said to take a break. Here's the- Pods closed. Vem fazer uma diferença. Muito ruim. Olha a minha arma. A tua arma sem querer. Sem querer. Eu quero... Oh, já vi uma granada. Ah, deu bug? Ah, sério? Será que é por causa do glitch? Ou é lag? Acho que deve ser lag porque cortou a tua voz agora. Ah... Ah... É do... é o lag mesmo? Aham. Sim. Traga os controles de trading e upgrade sua equipa. A gente não... Eu vou comprar. Eu vou 400. Não vou comprar da minha clara. As pistolas. Toda essa matemática é um estil. Olá. Venha e faça suas ferramentas de trading. Nossa! Dois drones e... Destrói esse carinha. Ah! Motosserra! Ah! Motosserra! Tanta fumaça na cara. Eu quero. Eu tava... Eu tava indo pelo... Quando senti o controle, criei mesmo. Tem um aqui só. O zonezinho ajuda pra caramba, mas também atrapalha um pouquinho. Tava vendo nada. Tava vendo nada. Senão já é escuro. Ah, nem tinha ainda aqui nessa casa. Vamos ver se eu consigo comprar uma arminha mais boa agora. Melhor de boa. Tão. Tompsom. Ah, não tem o... Tem espaço pra Tompsom. É, o drone ou a Tompsom. As luzes eu não consigo. Eu não consegui pegar o fuzil de volta. Time's almost up. Vite! Vamos testar aqui. Dá pra jogar os... Dois drones aqui na frente e a gente ficar pra trás. Ah, não. Nem joga. Não é? Vou mexer. Ah. Aham. Vai, Danizinho. Faz teu nome. Vai, Danizinho. 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 Puta, que bocado. Nossa, voou até o bicho. Eu joguei uma lança granada e os drones deram um tiro. Voou o bicho até. Muito bom. Entrou? Não, só estão nos dois. Perdeu o touch e aparece. Só se para mim não apareceu ainda, está entrando talvez. Você sentiu que tinha alguém entrado? Ah, não sei. Entrou mesmo, apareceu um cara ali atrás. Só que não apareceu para mim ainda. Apareceu assim porque na hora que foi entrar aqui na máquina para comprar apareceu um carinha andando lá atrás. Aham. Falou, é sério? Entrou dois? Então tá bom. Quatro. 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 Não dá para comprar nada. Vou ficar com essas armas mesmo. Dá para evoluir só. Não dá para morar. Tem que errar muito. É o Hans. Matriarca, matriarca. É o Hans? Ai, é ruim pra ficar com... É o Hans? É o chefe? Esse aí, ele ataca de perto. Olha, tá vindo lá. Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Reloading! Nervescent shall escape this! Tchau, Tchau! Am eu meito de imprescindor? Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Nossa, quebrou o escudo dele antes de ele começar... A pelar. É a raiva. O drone nem conseguiu subir, tá no chão. Tchau, Tchau! Olha só. Nossa, não estou nem vendo mais... Tudo verde. Ainda tem que ficar viva ainda, muita gente. Ainda tem que ficar viva. Com bala e drone, acho que tem mais dois drones, ou um drone, eu acho. Vamos morrer? Ah, esqueci de colocar vida. O Brasil está com você. Vamos lá. Aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.